Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para comentar o resultado da Minerva, a maior exportadora de carne bovina da América do Sul, prestes a crescer ainda mais agora quando tiver a integração das operações compradas da Marfrig, responsável aqui por market share de 20% da América do Sul. Indústria Brasil, Atena, Trading agora reorganizada com a adição da Austrália, então as áreas a gente vai ver as aberturas daqui a pouco. Trimestre novamente muito positivo, com conclusão da compra das plantas da Marfrig, excetuando o Uruguai, que ainda está em processo de resolução, tendo o segundo não dado pelo Cade deles lá nesse momento, ainda a operação com uma dinâmica positiva, a gente vai comentar mais à frente. A dinâmica para a operação é extremamente positiva, o preço caindo sem qualquer sentido. Começamos com a estrutura de achonistas, na tela a gente tem a Salik, a Saudi Arabia Livestock Investment Company, com um apoio financeiro e comercial, e o controle da VDQ, da família Queiroz. Toda essa transição acompanhada nos vídeos que estão aqui embaixo na descrição. Revolução do preço desde a última análise na tela, com queda completamente sem sentido e agressiva, desconto abrindo fortemente, a gente tem uma possibilidade forte de ter um movimento de entrada mais agressiva de alocação de capital nativo, com uma possível captação para o pagamento das plantas da Marfrig. A operação já atuou em captação anterior, dando bônus de subscrição, como algo para interessar mais, para agradecer, meio que como para agradar o acionista que está ali através de uma injeção privada de capital, o acionista que quiser de fato comprar a operação e ir para frente com ela. Eles já trabalharam antes com bônus de subscrição, no momento que era mais pesado, lá da época da compra da operação da JBS da América do Sul. Então assim, ela já atuou com bônus de subscrição antes, é possível que a gente tenha uma oportunidade muito positiva se a gente tiver algo do gênero novamente para levantar capital. Então assim, se isso acontecer, eu tenho forte interesse em entrar comprando aqui, de forma mais agressiva, muito provavelmente com direito à compra ali proporcional ao percentual alocado no ativo. As análises desse período, inclusive, tem aqui no canal, lá atrás, quando dá a subscrição, quando dá o aumento de capital privado. Resultado muito positivo e robusto, novamente, sem muito a explorar. A gente começa com a abertura do resumo da compra das plantas da Marfrig, explicada a fundo em análises anteriores, inúmeros shorts e reels no canal do YouTube e no Instagram falando sobre isso. A parte relevante aqui é o pagamento de 5,3 bi feito à Marfrig, está faltando apenas a resolução das plantas do Uruguai. Segundo, não recebido do órgão de controle de competitividade, o Cade deles, a gestão diz não poder comentar muito, mas diz que não era surpresa esse tipo de dificuldade no Uruguai e diz estar positiva com o andamento. Eu imagino que eles tenham alguma clareza de que vai receber um não, vai receber um outro não, eventualmente vai para uma questão judicial que eles devem ter algum nível de tranquilidade e clareza com jurisprudência anterior e por aí vai, que não deve dar problema. Mas vamos ver o que acontece. A adequação total das plantas, pelo que diz a gestão, deve levar de 4 a 5 trimestres. Me parece meio longo, talvez eles estejam falando adequação total, 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 para entrar no modelo completo de Minerva, mas já estão entrando em operação e deve ser, o negócio deve rodar de forma bem positiva já desde o começo. Falaram que a forma de gestão das plantas da Marfrig tem bem mais hierarquia do que no caso da Minerva, onde a gestão trabalha muito mais próxima do operacional. Vou gostar de ver a evolução disso aí paulatinamente, justamente ver especialmente se tem ali ganho da forma de gestão da Minerva sobre a forma de gestão da Marfrig. Movimentos recentes na tela, autoexplicativos aí para o pause, aí tem mais questão financeira ali explicada do que eu acabei de falar, da compra das plantas do Marfrig. Market share de exportação e posição geográfica na tela na sequência, sem contar a operação da Austrália, da abertura de receita bruta e de exportações na sequência, consolidado aí, onde a gente vê a continuidade da mudança de dinâmica comentada no quarto trimestre de 2023, com a continuidade da redução da relevância da China e ganho de relevância do NAFTA ali dos Estados Unidos especialmente e outros mercados, demonstrando clara capacidade de arbitragem da operação, que reforçando, quebra aquela falácia que repetiam constantemente que a Minerva dependia da China. Não depende, cada vez mais claro isso daí. A gente tem também a abertura da operação da Austrália, que para quem não lembra se trata de ovinos, e para quem não lembra o que são ovinos, segue o meh, que eu faço basicamente todo trimestre. Está há bastante tempo. A abertura da receita bruta por origem do produto na sequência. Vemos aí o caráter exportador de todas as divisões, o Brasil menos exportador ali por força do mercado interno no momento, o que não deixa de ser algo interessante, certo? Volto a reforçar a capacidade de arbitrar, a operação não se limita a ser exportadora. O mercado brasileiro está bom, a gente opera aqui também e opera bem. Do Diligence, ano contra ano, por sazonalidade, a gente tem ali diferença entre trimestre e pré-trimestre, por questão de demanda internacional, dinâmica de demanda global. Operação, tem leve pressão na margem por ganho agressivo em volume, basicamente uma escolha de vender agressivamente mais e ter um aperto ali na margem. Levando a recorde histórico, tanto na receita bruta, na receita líquida, quanto no EBITDA, recorde histórico. Receita líquida com crescimento de 20,3% ano contra ano, bem agressivo. EBITDA com crescimento de 13,9% ano contra ano, com alguma queda na margem ano contra ano. A gente tem uma margem de 9,6% versus 10,1%, como comentado antes. Aqui, vale reforçar que mesmo com a troca de margem por volume, a gente tem a continuidade da força da margem EBITDA quando vendo os últimos 12 meses. Visto mais claramente no quadro do EBITDA LTM, last 12 months, últimos 12 meses, trimestre a trimestre, a gente vê que se mantém próximo de uma velocidade cruzeira entre 9,6% e 9,5%. Lucro líquido de 94,1 milhões, uma queda de 33,3% ano contra ano, o que não é nada incômodo. A gente vai ter oscilação de lucro líquido pontual, eventualmente me incomoda zero. Então, resultado robusto, especialmente com a antecipação de pagamento para a Marfrig, que ainda não tem a contribuição das operações novas, então, assim, mais do que natural que tenha algum nível de pressão aqui no lucro líquido. Resultado robusto, com dinâmica construtiva para os próximos períodos e continuidade da prova da capacidade de arbitragem entre mercados. Alavancagem 2,6 vezes dívida líquida sobre EBITDA, uma queda considerável versus 2,98 vezes do trimestre anterior, forte redução. Vale pontuar que a gente não tem aqui a antecipação na alavancagem de 1,5 bilhão, porque justamente aqui a ideia de alavancagem é medir a minha capacidade de pagar e aqui eu teria a adição de uma antecipação que eu fiz de uma planta que eu ainda não recebi, não estava operando, não estava contribuindo para o EBITDA. De qualquer forma, esse 1,5 bilhão antecipado influencia na despesa financeira e, por conseguinte, acaba afetando a pressão sobre o lucro líquido. Está zero problema com a dívida, muito bem alongada, como a gente vê nesse próximo quadro, com forte caixa, política de rédeo cambial da dívida mantida em, no mínimo, 50%, a efetiva aplicada, pelo que disse o Ticli, em 55% e eles continuarão assim pela forte volatilidade do dólar nesse momento, especialmente dependente de questões como corte de gasto do governo e por aí vai. Liability Management, a gestão de alavancagem feita consistentemente, constantemente, de forma muito positiva. Fluxo de caixa livre, forte na tela. Na tela também o fluxo de caixa operacional, eu gosto de colocar aí para dar uma noção da força da operação, a capacidade agressiva de geração de caixa. Não vejo qualquer dificuldade para lidar com a compra das plantas da Marfrig. Finalizando, operação muito bem estruturada, agora entrando em mais um ciclo de investimento, agora, de fato, consolidando essa entrada. A tese versus o preço com dinâmica agressivamente positiva, tudo aponta para um novo ciclo de alocação de capital do portfólio nesse ativo aqui. Está focando no longo prazo do ativo para receber mais uma bolada lá na frente quando a galera acordar para o negócio. A minha posição, preço médio de R$5,20, travado pela BIF11, aquela subscrição que eu comentei, foi travada lá em setembro de 2021. Está tudo explicado nas análises do canal. Operação muito forte. O Ticli deu mais uma nos dedos de um analista logo no começo do Perguntas e Respostas lá. Certo? Teve que explicar pela enésima vez como é que funciona o aumento da rouba bovina aqui no Brasil e a capacidade de repasse deles lá fora. Certo? Você não tem. O aumento da rouba bovina aqui no Brasil não necessariamente pressiona a margem deles uma vez que eles repassam o preço. Então eles basicamente atravessam o produto, mas volta a reforçar assim. Ele fez ali simplesmente uma raquetada, certo? Para ver se aprende, mas não adianta. A tese muito amarrada com estrutura e resistência a fatores exógenos e forte capacidade de arbitragem entre mercados, provado nos últimos trimestres consistentemente. O longo prazo brilhante com muita segurança no caminho. A dinâmica aponta para um aumento de posição consistente aqui nesse ativo, para alocação no portfólio. E isso daqui deve, lá na frente, dar mais uma safra gostosa de muito, muito ganho, porque a operação está ridiculamente muito descontada. E a gente tem agora uma vertente que o mercado simplesmente não consegue ver de alocação de capital mais agressiva em investimento para a operação, crescimento, digestão daquilo para sair do outro lado ridiculamente melhor. E dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada. Mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí nas próximas análises. Sim, tem mais. Valeu galera, beijão!